Olá, eu sou Dagmar Crespo, residente na cidade de Campinas, moro no bairro Jardim Nova Europa, e estou agora apoiando o candidato Hamilton Bernardes. Eu vivi 30 anos na política anteriormente, e eu sei muito bem como que funciona, e não queria mais voltar de jeito nenhum a trabalhar com política. Só que quando eu soube que o Hamilton Bernardes seria candidato a deputado federal em Campinas, eu fiquei, me motivou novamente. Eu fiquei com vontade de voltar a trabalhar, porque a política está no meu sangue. Sim, mas a gente tem uma hora que a gente não quer mais, quer parar por vários motivos. Então, quando eu soube do Hamilton, eu quis voltar sim. Por quê? Porque o Hamilton, eu conheci na época que ele esteve trabalhando em Campinas, eu conheci ele como prefeito de Pedreira, sei da idoneidade, sei da capacidade que ele tem, um homem culto, um bom pai, família. Então, isso é que me motivou. Estou aqui pedindo o apoio para o nosso candidato, para os candidatos Hamilton Bernardes, 4446, deputado federal, e depois Edmir Chedi, 44118. Vamos lá, vamos eleger os deputados que Campinas precisa. Legenda Adriana Zanotto